Sábado 24 de março, os times de futebol americano Brown Spiders e Hurricanes se enfrentaram em Curitiba, num jogo que prometia ser acirrado. Os dois vinham invictos na temporada e a vitória neste jogo valia a liderança do campeonato. E para o Brown Spiders, vencer o jogo era um compromisso ainda maior. Hoje é um jogo bem importante para vocês. Tem uma boa campanha que está vindo aí do Brown Spiders, né? É, esse é um time que a gente respeita muito. O Hurricanes tem uma história do futebol americano, como o Croco, como o Hurray, como qualquer outro que hoje no Paraná. Esse é importante porque é uma situação que ano passado teve um amistoso e a gente tomou deles com o nosso time em reserva. Então, e a gente mudou a nossa cultura dentro do time, com treino, com organização, e esse é o reflexo que está hoje, né? Um time como está aí. O Hurricanes não resistiu à tática e à força de jogo do Brown Spiders, que passou como um rolo compressor, fechando o placar em 35 a 0. Belém, o que você acha que mudou no time hoje, já que vem vindo de uma campanha legal, né? Ganhou dois jogos e hoje aqui a coisa não foi muito boa. O futebol americano sempre tem a surpresa. É um jogo de estratégia. A estratégia do Brown Spiders funcionou bem hoje. A nossa defesa e o ataque não renderam o esperado, né? Hoje. Ficou um pouco além do que a gente mantém nos jogos. O jogo duro, a gente sabe que o Brown Spiders é um time forte, mas vocês vêm de uma campanha interessante também. Sim, a gente vem numa crescente dentro do campeonato e hoje, na realidade, seria o jogo que levaria já o primeiro finalista do campeonato. Infelizmente, a gente não conseguiu desenvolver o nosso jogo e a gente ficou neles. Mas tem mais jogos. Com um forte ataque e com a defesa menos vazada do campeonato, o Brown Spiders manteve o ritmo e é o líder isolado no estadual. O que fez a diferença para o Brown Spiders e o que faltou para o Hurricane? Olha, na verdade, é um conjunto de coisas, né? A gente tem um game plan, um plano de jogo preparado para qualquer tipo de jogada, né? E o nosso técnico, o Matheus Dias, ele pede que a gente faça o que está feito. Ninguém, não tem um herói na defesa. Existe um coletivo. Cada um tem um papel ali dentro. E se cada um cumprir o seu papel, não adianta. Não tem jogada que possa atrapalhar a gente. A gente está preparado para todas. A gente estava falando que não tem um jogador que faça a diferença num jogo. Você concorda com isso ou você acha que às vezes faz, sim? Sim, na verdade, se for pensar no coletivo, não tem jogador que faz a diferença. Mas se pensar no jogador com a bola na mão, aí a qualidade e a eficiência do jogador faz muita diferença, sim. Porque ele tem que buscar espaço onde não tem. Muitas vezes ele tem que usar a velocidade junto com a força. Então isso vai muito do jogador também. Um time de futebol americano precisa mesmo estar entrosado. Tarefa difícil para os técnicos, ou coaches. São duas equipes em campo, 53 jogadores, divididos entre ataque e defesa. É muita gente para controlar. E um bom jogador sem a força coletiva pode até ajudar, mas não vence o jogo. No ano passado, a gente estava com exatamente 53 jogadores. Que é, por coincidência, a quantidade que a gente pode trazer para um jogo. Esse ano a gente está com 65 inscritos. Quer dizer, aumentou bastante. A gente teve uma seletiva no início do ano, comecinho de fevereiro. E pegamos bastante gente nova. Aí o time acabou crescendo. Mas isso tem acontecido com todos os times, né? Sim, todos os times. No começo do ano foi bem interessante. Foi a primeira vez que aconteceu assim. Todos os times fizeram as suas seletivas. A gente costuma chamar de tryout, né? Que é o peneirão. Todos os times fizeram. Este é, sem dúvida, um esporte empolgante. Com a parceria feita em 2011 entre o Curitiba Futebol Clube e o Curitiba Crocodiles, o futebol americano ganhou visibilidade. E todos os times ganharam muito com isso. Crescendo em número de jogadores e conquistando a paixão da torcida. Como é que é o Campeonato Brasileiro e a agenda do Campeonato Estadual? O Estadual está marcado, o Paranabó está marcado na metade, para a segunda quinzena de maio. Acabando o Campeonato Estadual, os times entram em período de transição. E dia 1º de julho começa o nosso Campeonato Brasileiro. É o Campeonato Brasileiro organizado pela FAB, que é a nossa Confederação Brasileira. E Curitiba vai receber alguns jogos desses do Brasileiro? Com certeza. Todas as sete equipes da Federação estão participando do Campeonato da FAB. O Campeonato Paranaense segue quente com boas disputas nos próximos jogos. E o público ainda vai ter um muito espetáculo em campo. No próximo bloco tem Corrida de Rua em São José dos Pinhais. Na sequência você vai ver Hipismo. E tem ainda a Agenda de Eventos Acesso ao Corr. Não saia daí, a gente volta já. Se você nasceu para ser radical, a X-Tor nasceu para você. X-Tor, a única loja do Brasil especializada em equipamentos de proteção e acessórios para esportes extremos. Variedade e os menores preços com entrega em todo o território nacional. Pratique sua loucura seguro. X-Tor, proteção extrema para esportes extremos. Sou Fernando Atpac, tenho 72 anos, nado na escola de natação Amaral há mais de 10 anos. Me sinto muito bem dentro da água, eu sou um esportivo aquático. Dedicação, técnica e motivação. É assim que trabalha a equipe da Academia Ecotênis Clube para formar campeões. Os tenistas da Ecotênis Clube são treinados por profissionais qualificados e contam com modernos recursos como análise biomecânica em slow motion que auxilia na correção dos movimentos e melhora o desempenho dos atletas. Venha fazer parte desta equipe campeã. Ecotênis Clube, a mais completa infraestrutura para a prática do tênis em Curitiba.